A iniciativa consiste na apresentação de palestras educativas nas escolas do município. O projeto visa uma mobilização das forças da sociedade em ações preventivas. A escola Aloysio Pinheiro foi uma das que recebeu a palestra. O diretor da instituição reconhece a importância da informação na vida dos alunos. Hoje os adolescentes precisam-se de informações e precisam também de pessoas boas que possam encaminhá-la para uma vida social, um cidadão bom no nosso meio. Testemunha de que o mundo das drogas é desolador, Vanusa da Silva, ex-dependente química, contou sua história de vida e superação. Mas acima de tudo, alertou sobre os perigos da dependência. Na verdade, um dos motivos que me levaram ao uso de drogas foi o desejo por liberdade. Eu queria ser livre, eu queria viver do meu jeito, da minha maneira, só que o que eu conquistei foi exatamente o contrário. Os estudantes receberam as importantes informações com muita atenção. E agora, mais do que nunca, são conscientes de que a droga é devastadora. Então, assim, para jovens da nossa idade, essa palestra foi meio que uma prevenção. É algo assim, que é mais fácil de prevenir do que sair do caminho das drogas. As drogas não levam ninguém a nada e isso é muito importante. Eu acho que a escola hoje em dia tem muitos jovens que estão passando por problemas diferenciados. Eu acho que a escola hoje em dia tem muitos jovens que estão passando por problemas. Eu acho que a escola hoje em dia tem muitos jovens que estão passando por problemas. Eu acho que a escola hoje em dia tem menos tempo.